Resumo da novela, Mulheres de Areia, capítulo de terça, de 2 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres de Areia, capítulo de quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Triste, Ruth olha os noivos durante a cerimônia. Andréa dá um beijo em Marcos. Curioso, Virgílio observa Clarita conversando com alemão. Virgílio manda Zé Pedro colocar o espantalho na praça. Juju e Sampaio comentam sobre a falta de convidados na igreja. Malu e Carola decidem ir para a fazenda. Zé Pedro deixa o espantalho na placa da praia. Malu leva um tombo e acaba sendo carregada por Alaor. Dalu diz para Glorinha, que vai a um médico no Rio de Janeiro. Tito vai para o Rio de Janeiro. Clarita, Virgílio e Zé Luiz chegam em Pontal. Ruth conta da lua, que Marcos e Raquel, viajaram para os Estados Unidos da América em lua de mel. Breno fica tenso ao ver na praia o espantalho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.